E bom pessoal, infelizmente, a Kurama se foi, mas como já falamos em diversos vídeos, eu não acredito que ela ficará para sempre de fora da história de Boruto. Afinal de contas, além de ser um personagem muito carismático e adorado pelos fãs do anime, a sua saída na obra afetaria os lucros da empresa. E querendo ou não, a morte da Kurama foi essencial para o desenvolvimento da obra, pois agora a nova geração terá o seu destaque. Afinal, estamos acompanhando a história e jornada de Boruto. E assim como aconteceu em Naruto, vamos acompanhar agora como ele e toda essa nova geração se desenvolvem e ficam mais fortes com os antigos personagens servidos apenas de suporte e de ponte, para o crescimento dessa geração atual. Portanto, pensando nisso, o retorno da Kurama seria um problema, pelo menos por enquanto. E querendo ou não, ainda existem vários poderes para serem explorados. O selo do Karma e o Jorgan são apenas alguns exemplos de poderes que a partir de agora vão começar a ser desenvolvidos. Baseado em tudo isso, a Kurama retornará no futuro. E eu diria mais precisamente após o timeskip, o qual Boruto e Kawaki irão se resolver lá naquela luta. E bom, na minha visão, a melhor forma seria uma criação de uma nova organização, uma equipe formada apenas de novos jinshuriks. E sim, eu sei que as bijus desejam se manter livres, mas no atual momento da história, deixar esses poderosos seres à solta é um real perigo. Sendo assim, uma organização feita de ninjas dessa nova geração seria perfeito para manter todas elas em segurança e ainda por cima, ajudar o mundo ninja. Afinal de contas, a Kurama e o Gyuki se acostumaram a viver com os humanos. Na verdade, isso foi até um pedido do próprio Agorama para a Kurama no final da 4ª Grande Guerra Ninja e também antes da sua morte há mais de um milênio atrás. Ele sempre acreditou que as bijus e os seres humanos fossem um só, que lutassem juntos e convivessem em paz. Portanto, se o próprio criador das bijus falou isso e pediu para que se socializasse com os seres humanos, eu acredito que isso um dia vai acontecer. Não da forma que está acontecendo, tá ligado? Com elas bem longe de cada uma, tá ligado? Uma no canto e outra no outro. E sim, todo mundo unido. E caso elas aceitem viverem perto dos humanos, ou quem sabe, novamente serem seladas nos jinshuriks, a segurança do mundo estaria garantida. Temos o Shinki que é basicamente uma cópia do Gaara, suas habilidades magnéticas, assim como o do Gaara, são perfeitas para combinar com o Shukaku, que possui o magnetismo como seu ponto forte. E claro, não podemos esquecer dos filhos de Naruto, a Himawari e o Boruto. Ah, mas por que os dois e não apenas um deles? O Boruto será muito forte. Então não seria melhor deixar esse poder totalmente para a Himawari? Sim, isso é verdade. Possivelmente, o Boruto já será muito poderoso por conta do seu Jorgan e do Karma. Mas ainda assim, eu acho que seria melhor dividir esse poder em dois quando a Kurama retornar. E a explicação é a seguinte, quanto mais poder o Boruto obter, será ainda melhor, já que além de ser o protagonista dessa história, ele tem que se manter poderoso a todo momento. Até porque, será ele o responsável por proteger o mundo ninja. E como Toneri disse a ele em um sonho, Boruto será a esperança do futuro. E no caso da Himawari, bem, ela, de todos os ninjas atuais, é a que mais se aproximou das bijus. Sendo assim, eu não tenho dúvidas que nenhuma biju iria recusar a se hospedar no corpo dessa jovem menina. Portanto, lá no futuro, eu imagino que a Kurama, quando retornasse, poderia até ser dividida mais uma vez e o Naruto poderá passar cada uma dessas partes da Kurama para seus dois filhos. Assim, além de estar garantindo ainda mais a segurança do mundo, as bijus teriam ainda mais confiança com a Himawari, sendo a Jinchuriki da Kurama. E assim, o Naruto poderia finalmente conceder a tocha para essa geração, os treinando e os ensinando a controlar esse poder e, quem sabe, até mesmo ele se aposente e possa descansar em paz no futuro. Até porque, ele já cumpriu tudo o que foi predestinado em sua profecia.